Inteligência e funcionalidade. Venha conhecer o apartamento decorado do Residencial Antares. Com certeza você vai se sentir em casa. É um quarto-sala de luxo. Tenho certeza que todos aqueles que foram adquiridos, com certeza vão ficar muito felizes de estar participando desse empreendimento. Acho que é importante para a cidade, acho que isso gera emprego, acho que isso gera desenvolvimento. Então a gente tem que ficar satisfeito e feliz pela Creta e por ela pertencer à Cachoeira. A localização é privilegiada, acho que ficaria muito tranquilo de ter um filho meu que estivesse estudando em uma faculdade, morando aqui. É voltado para o público jovem, para o público que quer ter a vida mais independente, com auxílio de estruturas que prédio nenhum aqui em Cachoeira ainda oferece. Venha conhecer o Antares, com certeza vai ficar muito feliz. Residencial Antares Exclusive, mais um empreendimento com a marca Grupo Creta.